O homem da polêmica, juizão aí, café com leite, futebol clube Tome, oi Dambá Essa aí é pro DVD Aê Lucas Tome, aí sim No primeiro não, mas no segundo Tá aí o Dambá De cabeça Ô Zé Vai de creche Vou parar do tênis do cara, se eu for Você tem uma boca do caralho, velho Tem uma boquinha do caralho Você diz que abriu o tênis do cara É ressecado Tá por que parado Boa Café com leite Jogando não é muito bom não Mas apitando esse café com leite é coisa brava Que não O cara que organiza o baba O cara que organiza o baba não faz falta Só tem falta quando é o cara, rapaz Que não Só tem falta, Leãoz Quando é o cara que não Quando não é o dono do baba Olha, pegou de mão Não foi nada Pegou de mão de novo Olha E o ombro agora Aí foi Pugou 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 Ninguém dá pro gol Ô Zé Não precisava isso tudo não Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, caralho Vamos Vá Ô Astão Agora é gol Agora é gol Agora é gol Som Som na bola Vai, vai esforar Esforou Vai tocar agora Espera aqui Tocou Som na bola Que som JBL Tem aqui na filmagem Qualquer coisa eu digo Bora lá Lança tá correto Partiu Esse vai pro DVD Leôncio O gigante Que despertou Vem mais pra frente Ganhou o campo O gigante O gigante Pegou, pegou Poxa Ah O gigante O gigante Que gol Viu Esse Foi um golaço Só porque você fez o gol Tomou uma bolada Partiu Foi o Astão Que tirada Oi Que goleiro Café com leite Oi Vai 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 Eita Eita Porra Esse ia pro DVD Viu Ia ter muitos Vios Viu Ou aqui Ah É que ainda falta Tempo Bora meu time Partiu 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 O Astão na bola Eita Eita Esse ia pro DVD Também O solado Não tem solado Como não tem juiz Como não tem juiz Gordo De Gordo Vamos lá Vamos lá O gigante Zero com o gigante A polêmica, a polêmica Topei, topou Topou de novo Tome Café com o leite Não Bora, segue o jogo Segue o jogo Segue o jogo Tome Não, tenha calma Ele tá ardendo a área Tá ardendo a área Mas o que vale é a bola Eeeh Eu cheguei falando na odd, aonde foi? Eu fiz o giro, fiz o giro Agora aí você foi na oddada É Você foi na oddada Vamos jogar bola Caramba, Léo O que é? O que é? Ele não foi na manhã? O que é? O que é? Eu tô duro, sabia que podia chegar duro